Pra falar que existe amor, é preciso não fingir. Tem amor que a gente sente e não sabe descobrir. Tem amor que é ligeiro, que a gente nem sentiu. O amor que é verdadeiro, não esconde que existiu. O amor tem mil maneiras de mostrar a sua cor. Tem mentiras verdadeiras, até cheiro e sabor. O amor tem mil disfarces no seu jeito de existir. Faz da dor uma piada, na tristeza vai sorrir. O amor que traz o medo, é amor sem segurança. O amor que tem segredos, é amor sem confiança. Tem amor que foi criança, e cresceu com a idade. Nosso amor nunca se cansa, porque é amor verdade. O amor tem mil maneiras de mostrar a sua cor. Tem mentiras verdadeiras, até cheiro e sabor. O amor tem mil disfarces no seu jeito de existir. Faz da dor uma piada, na tristeza, faz sorrir. O amor tem mil disfarces no seu jeito de existir. Faz da dor uma piada, na tristeza, faz sorrir. O amor tem mil maneiras de mostrar a sua cor. O amor tem mil maneiras de mostrar a sua cor. Por isso que faz com a perdem que está com a perdem que está strategy. O amor tem mil cereais que sa opa distância. Ou seja, uma perdem que está impica o que esassemblui. Obrigado.